Abertura Você virou minha cabeça O incrível que pareça Não consigo achar razão Se eu ficar sem seus abraços Meu peito não terá espaço Pra guardar meu coração Se avançou dos meus desejos E acorrentou num beijo Sem poder fugir Me impôs o seu castigo Brincou de amor e de amigo Tentei ser só seu amigo Mas não sei que sim Vamos lá! Brincou de dor minha cabeça O incrível que pareça Não consigo achar razão Brincou de dor Se eu ficar sem seus abraços Meu peito não terá espaço Pra guardar meu coração Brincou de dor Você virou minha cabeça O incrível que pareça Não consigo achar razão Brincou de dor Se eu ficar sem seus abraços Se eu ficar sem seus abraços Meu peito não terá espaço Pra guardar meu coração Oh! Obrigado! Obrigado! Muito carinho! Com muita honra que a gente está de volta a Curvelo A nossa segunda vez nessa cidade Realmente uma festa lindíssima Encerramento dessa festa de exposição Bom, em primeiro lugar, pedir desculpas a vocês pelo atraso do show. Nós e a nossa equipe estamos aqui desde as 15h para as 10h, aí atrás, esperando para cantar. A culpa não é nossa, simplesmente foi se acumulando os shows e acabou atrasando tudo. A gente não está aqui nem para botar a culpa em ninguém, não. Só para nos desculpar, que nós estamos aqui desde as 15h para as 10h, até que enfim deixaram a gente cantar agora. Tá legal? A gente está dando essa satisfação para vocês, porque o artista não é ninguém sem o povo. E a gente tem que dar essa satisfação, porque normalmente chega um comentário. Porra, a Lanha Aladim chegou uma hora da manhã. Não, a Lanha Aladim está desde as 15h para as 10h aqui. Tá legal? Mas a festa vai continuar, eu tenho certeza que vai ser um show lindíssimo. Nós vamos fazer uma festa muito bonita juntos, tá legal? O meu já é de madrugada. O meu bom dia para vocês. Bom dia, galera! É isso aí, gente. Obrigado pelo carinho de vocês, pela presença, pela paciência principalmente, pelo calor humano. Meu carinho, meu bom dia! Tá chegando o inverno. E essa canção vai marcar mais um inverno a 2 graus. Quase um ano de espera, debruçado na janela, esperando você ver. Você prometeu voltar quando o inverno chegar, pra ficar junto de mim. O verão já passeou. O verão já passeou, o inverno começou e você onde está? Olha só. Olha só. O peito de seu nome é murmurar, o disco na vidroa faz lembrar, contou tudo o que foi o nosso amor. Da vidrasta embaçada, vejo a neve na calçada, não consigo adormecer, o meu corpo não te esquece, com o vetor já não aquece, nessa falta de você. Vejo a rua da varanda, a cidade toda branca, pela neve que caiu, meu inverno sem você, é o mesmo que morreu, congelado neste frio. Hoje há dois céus, a neve está cumprindo a janela, não canso de ficar à sua espera, eu folarei pelo seu amor, a noite vem. E o peito de seu nome é murmurar, o disco na vidroa faz lembrar, com pouco do que foi o nosso amor. E o peito de seu nome é murmurar, contou tudo o que foi o nosso amor. Eu quero ouvir, meu inverno sem você, é o mesmo que morreu, congelado neste frio. Eu quero ouvir! Hoje há dois céus, a neve está cumprindo a janela, não canso de ficar à sua espera, o fogo na areia lembrou seu calor. Hoje há dois céus, a noite vem. Hoje há dois céus, a noite vem. E o peito de seu nome é murmurar, um disco na vidroa faz lembrar, com pouco do que foi o nosso amor. Não! 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 Mas eu tô achando todo mundo muito quieto, tá todo mundo devagar Vocês estão cansados já, né? Manhã é segunda-feira, mas é mais daqui, mais uns 50 minutos Vai todo mundo pra casa descansar É, Lué? Vamos encerrar essa festa em grande estilo É, Lué? Vamos lá? Então vamos tirar a mão do bolso agora? Combinado? Volte, querida! Ainda permanece o cheiro do meu travesseiro Desce seu perfume Nossa casa está vazia, não tem alegria Meu bem de saudade Felicidade foi embora E o que resta agora é uma dor profunda Oh, minha linda senhora, vem viver comigo neste nosso lar Meu amor, minha querida Meu amor, minha querida Meu amor, minha querida até o fim E aí, Márcio, como é que fica? Vamos lá! Eu quero ver todo mundo cantando junto Bem alto! Lá, 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 Lá Oh, minha linda senhora, vem viver comigo neste nosso lar Meu amor, minha querida, te dou minha vida pra você voltar Deixe assim, um coração apaixonado no meu peito, chora e clama por você Hoje, querida, não me deixe assim Esqueça o que passou, passou no cilheiro de amor, a vida é o teu fim Essa música está no nosso disco novo, graças a Deus, com quatro meses e meio de lançamento Essa já é uma das canções que despontem todo o Brasil Um LP tão novo, com quatro, cinco faixas já super executadas em todo o Brasil É motivo de alegria pra gente, porque a gente passa o ano inteiro preparando o repertório Escolhendo aquelas músicas apaixonadas, né? E quando as pessoas começam a cantar, a gente fica feliz No nosso mais novo disco, o destino nos separou Só Deus sabe o que vai ser De mim, depois daquele triste adeus Quando é noite, tristeza vem Meu bem, recordo a sair dos céus Eu quero ouvir embaixo Quem tem amor distante, sua luz sai e chora Mas sei naquela rua e me lembrei agora De quem está distante, sofrendo também E lembro aquele dia lá na estação Meu bem, bate chorando, me assinando a mão Foi triste a despedida e eu chorei também Agora é com vocês, olha lá, bem, corta, chupa, chupa, chupa Eu já fui tão feliz Mas o destino, mas o destino, separou nós dois E quem é amor distante, sua luz sai e chora Mas sei naquela rua e me lembrei agora De quem está distante, sofrendo também Eu lembro aquele dia lá na estação Meu bem, bate chorando, me assinando a mão Foi triste a despedida e eu chorei também Eu já fui tão feliz Mas o destino separou nós dois E quem é amor distante, sua luz sai e chora Mas sei naquela rua e me lembrei agora De quem está distante, sofrendo também Eu lembro aquele dia lá na estação Meu bem, bate chorando, me assinando a mão Foi triste a despedida e eu chorei também Agora eu já fui tão feliz Agora eu quero ouvir vocês, só vocês E quem é amor distante, sua luz sai e chora Mas sei naquela rua e me assinando a mão De quem está distante, sofrendo também Me lembrei também Me lembro aquele dia lá na estação Meu bem, bate chorando, me assinando a mão Foi triste a despedida e eu chorei também E quem é amor distante, sua luz sai e me assinando a mão E quem é amor distante, sua luz sai e me assinando a mão Foi triste a despedida e eu chorei também Pra poder voltar aqui Amém. 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 Obrigado. Mais uma música do nosso disco novo. Uma música lenta. As luzes estão piscando Os casais já saem pra dançar A música está tão alta Nem podemos falar Você tem muito pra dizer E eu quero tanto amor pra cá Estamos em paz e eles Mas eu quero esperar Quando eu quero dançar com você Uma música lenta Abraçar o seu corpo e sentir só a sua presença Porque eu quero dançar com você Uma música lenta Abraçar o seu corpo e sentir só a sua presença Seu amigo e minha amiga Estão dançando sem parar Só penso em ti Só penso em ti Eu disse Só ouvir e cantar Mas eu estou apaixonado E sei você também E sei você também está E sei você também está Espero se pacientes Mas eu quero esperar Mas eu quero esperar Eu quero dançar com você Uma música lenta Abraçar o seu corpo e sentir só a sua presença Oh Eu quero dançar com você Uma música lenta Eu quero dançar com você Uma música lenta Abraçar o seu corpo e sentir só a sua presença Porque eu quero dançar com você Uma música lenta Porque eu quero dançar com você Uma música lenta Abraçar o seu corpo e sentir só a sua presença Vai ficar melhor Mais alto Porque eu quero dançar com você Uma música lenta Abraçar o seu corpo e sentir só a sua presença Agora! Abraçar o seu corpo e sentir só a sua presença Eu quero dançar com você Uma música lenta Abraçar o seu corpo e sentir só a sua presença Tua presença Obrigado! Essa canção nós gravamos em homenagem às crianças do Brasil Para todas as crianças que estão aqui nesta noite De zero a cem anos Da outra vez que a gente esteve aqui no ano passado Todo mundo cantou essa canção com a gente Eu gostaria que vocês cantassem novamente Aqui Tá? Vamos lá! Vamos ensaiar pra todo mundo cantar junto! Tchau! 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 Eu quero ver quem é que vai ficar, vai deixar o seu braço, vamos lá! Lá no meu país, todo coberto, minha princesa, nome foi a mão do coração Lá no meu país, todo coberto, minha princesa, nome foi a mão do coração Lá no meu país, todo coberto, minha princesa, nome foi a mão do coração Lá no meu país, todo coberto, minha princesa, nome foi a mão do coração E a mão do coração E as palmas, lá que fica, vamos lá! Mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, mais forte Lá no meu país, todo coberto, minha princesa, nome foi a mão do coração Lá no meu país, todo coberto, minha princesa, nome foi a mão do coração Lá no meu país, todo coberto, minha princesa, nome foi a mão do coração Lá no meu país, todo coberto, minha princesa, nome foi a mão do coração Minha princesa, nome foi a mão do coração Minha princesa, nome foi a mão do coração Quem está apaixonado aí, Márcio? Para os apaixonados de Corvelo e toda a região Para quem está sem namorada Para quem está sem namorado Eu quero ver quem é que está sem namorada Deixa eu ver, levanta a mão Nossa, mãe do céu E do lado de lá? Então é dessa vez que a gente sai casado daqui É, mas hoje é a grande chance Está cheio de moça bonita, cheio de rapaziada simpática Quem sabe todo mundo sai de namorado novo hoje aqui É, não é? Para os apaixonados, não vá Uma canção que fala de amor Esse amor que tem rumos estranhos E nem sempre faz a gente só feliz Às vezes ele faz sofrer, ele faz sonhar Mas é a grande razão da gente continuar vivendo Porque tudo, tudo gira em torno De um grande amor De uma grande paixão Fecha o sol que se adormeça em meus braços, meu amor O adeus pode esperar Mas essa noite por nós dois Sei que pássaros feridos não podem voar E que nós não fomos feitos Pra você encontrar Onde estamos, nosso milho Não vou te afastar de mim Sinto as franças em seu janeiro Sem assistir Não vá, não vá, não vá, não vá, não vá Seu lugar é ao meu lado, é nossa cama Não vá, não vá, não vá, não vá Compartindo o seu calor com quem te ama Não vá, não vá, não vá Qual é difícil viver seu grande amor Qual é difícil viver seu grande amor Qual é difícil viver seu grande amor Qual é difícil passar as lourdes frias principalmente Sempre a pessoa que a gente quer tanto Que não é mais gostoso pra abraçar, pra namorar É o é Vamos fazer as lourdes então O instante sem você Pra mim é um eterno esperar Dos teus lados é que vem A força eu vou me sustentar Então só no seu encontro Nações pra viver Você se encaixa em mim Como uma luva Mas de mil e de motivos Tenho pra você não ir Nessa noite não foi feita pra partir Não vá, não vá, não vá, não vá Seu lugar é ao meu lado, é nossa cama Não vá, não vá, não vá, não vá Compartindo o seu calor com quem te ama Não vá, não vá, não vá Eu quero agradecer a todos que estão por trás dessa festa bonita E agradecer principalmente A vocês que vieram pra esse último dia de festa Vocês tiveram a paciência de ficar Até tarde, né Realmente o show começou um pouco tarde A gente também ficou aí aguardando Duas horas e meia esperando pra cantar Obrigado pela compreensão de vocês Obrigado pela paciência de vocês Tá legal? Vocês realmente É uma plateia super educada Uma plateia finíssima Uma das mais bonitas que a gente já cantou por esse Brasil Obrigado pela compreensão Quero agradecer a minha rapaziada do som Obrigado Realmente o som tá lindo Tá maravilhoso Obrigado pela Pela Colaboração de todos vocês Obrigado e nosso abraço Essa canção tem quatro meses de lançamento Graças a Deus Já está na boca do Brasil Essas mulheres que judiam tanto dos nossos corações Elas são sempre uma mistura Às vezes elas são dengosas Às vezes elas são nervosas Às vezes elas É só paixão Só ternura Mas de vez em quando é uma pimenta Pra essas mulheres maravilhosas Que é uma mistura de remédio Ou veneno Eu quero ver todo mundo em baixo Vamos lá É remédio ou veneno O corpo morango está me enlouquecendo De tanto desejo Se estou nos braços dela A melhor é a minha vida Meu filho eu me vejo Ela é sensual É tão original É meu bem É meu mal Já não posso entender Sou tão grande e pequeno O corpo morango está me enlouquecendo De ambos tem prazer É remédio ou veneno Que eu sou veneno O corpo da boca não tem Às vezes melhor Às vezes pior Mas muitas bebem É meu sal É meu mel Meu inferno no céu É frio ou calor Mas sem o trigo de paz Sempre queremos mais Sempre queremos mais Se a gente faz amor Eu quero ver todo mundo em baixo Eu quero ver todo mundo Acompanhando Vamos lá Eu quero ver Eu quero ver É remédio ou veneno O corpo morango está me enlouquecendo De tanto desejo Se estou nos braços dela A melhor é a minha vida Onde eu me vejo Ela é sensual É tão original É meu bem É meu mal Já não posso entender Sou tão grande e pequeno Vou vivendo e movendo Um dia busquei prazer É remédio ou veneno Que eu sou bebendo Na boca de alguém Às vezes melhor Às vezes pior Faz mal e faz bem É meu sal É meu mel Meu inferno É meu céu É frio ou calor Mas sem o trigo de paz Sempre queremos mais Se a gente faz amor É remédio ou veneno Que eu sou bebendo Na boca de alguém Às vezes melhor Às vezes pior Faz mal e faz bem É meu sal É meu mel É meu inferno É meu céu É frio ou calor Mas sem o trigo de paz Sempre queremos mais Sempre queremos mais Se a gente faz amor Mas nem tudo é paz Sempre queremos mais Se a gente faz amor Essa já tem quase quatro anos É uma canção linda Maravilhosa Que fala de amor Quero ver todo mundo Cantando com a gente Dois passarinhos No instante em que você me deixa Toda tristeza chega ao fim Uma fogueira acesa Uma fogueira acesa Partendo e queimando Dentro de mim Diz que eu sou seu amor E meu amor você é Que encontrei meu destino E que sou tudo o que você quer E quando você me abraça Eu que mais nada preciso E se acaso você se afasta Até me falta o ar que respiro Porque ver meu amor E meu amor você tem Eu não consigo ficar Eu mesmo sonhar E ao lado não é Somos dois grandes amigos Essa é a nossa verdade E para vosso respeito É o segredo Da nossa amizade Nosso dois passarinhos Se eu preciso, eu vou da sola Ser nossa gaiola Nós somos dois parcerinhos Se eu preciso, eu vou da sola Sempre trocando carinhos Juntinhos no fundo da nossa gaiola Somos dois grandes amigos Essa é a nossa verdade E para nós o respeito É o segredo da nossa amizade Nasce os dois parcerinhos Se eu preciso, eu vou da sola Sempre trocando carinhos Juntinhos no fundo da nossa gaiola Nós somos dois parcerinhos Se eu preciso, eu vou da sola Sempre trocando carinhos Juntinhos no fundo da nossa gaiola Obrigado Eu só liguei pra dizer que te amo Já é tarde É quase madrugada e eu não dormi Com você no pensamento, eu insisti E eu não durmo a série falar contigo Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo E os momentos que felizes nós passamos Se morrer, irá morrer junto comigo E eu dormi E eu dormi E eu dormi Sozinha este ver e seus meus céus Abraça o prazer e desce nós A imersão irá sentir o meu calor Vão, amada, já que eu vivo ao sonhar Sentir as suas mãos a me apagar E tem tua paciência e amar Vai dizer que sem você Vai dizer que sem você Como pátio Tras céus, eles como nós se veram assim Eu louco com você Você por mim E agora todos os nantes sem amor Vai dormir E sonhe com nós dois no país De mostradas caminhando no inferno E pra sempre desfrutando desse amor E ao dormir Sozinha este ver e seus versões Abraça o prazer e ver se nós A impressão e o sentimento é o calor Agora já que eu vivo ao sonhar Sentir as suas mãos a me apagar E venho a abastrar e venho a abastrar e amar Com paixão Como está difícil ficar sem o seu carinho, sem o seu abraço Continuar sem aquela verdura gostosa que só você sabe mudar Por isso eu te liguei Pra dizer que eu Como fazer Dois seres tão rodados e ver assim Eu louco por você Você por mim E agora tão distante sem amor Vai dormir E sonhe com nós dois no país De mostradas caminhando no infinito E pra sempre desfrutando desse amor E ao dormir Sozinha este ver e seus versões Abraça o prazer e veja o nós A impressão irá sentir o meu calor Agora já que eu vivo ao sonhar Sentir as suas mãos a me apagar E venho a fazer se amar Ao som dessa canção fica o nosso abraço O nosso obrigado a vocês que vieram pra essa festa ali Esperando voltar um milhão de vezes nessa cidade Pra receber vocês Vamos ver esse assunto É remete ao veneno O morco moreno está me enlouquecendo De tanto desejo Se estou nos braços De ela perder a minha vida No rio eu me beijo Ela é sensual É tão original Em meu bem, é meu pai Eu não posso entender Sou tão grande e pequeno Vou viver e morrendo De atos sem prazer É remédio ao veneno Que eu sou o veneno Da boca de alguém As vezes pior As vezes pior Faz mal e faz bem É meu céu, é meu mel Meu infeliz do céu É meu local É sem fim e é paz Sempre queremos mais Sempre queremos mais Se a gente faz amor Gente, nosso abraço Obrigado a vocês que vieram Que eu sou o veneno Pra você já pra ficar até essa hora Fiquem com Deus Até a próxima vez Tchau Agradecemos a todos Que estão assistindo A nossos vídeos E você Já se inscreveu em nosso canal? Ainda não? Inscreva-se Dê o seu like E ative o sininho Assim você não perde os novos vídeos E nos ajuda a chegarmos A mil inscritos E aguardem Vem aí Muitas novidades Muitas novidades